E chega de mamata, né, pessoal? Agora o Esporte Clube do Recife vai ter uma sequência muito mais difícil nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. O Esporte vai jogar amanhã contra o Bahia, lá em Salvador. Depois vamos jogar contra o Grêmio. E depois teremos o Clássico contra o Náutico no dia 18. Inclusive, dia 18, dia do meu aniversário. 4, 6, 46. Eu só espero que o Esporte me dê esse presente, né? Eu não vou poder ver esse jogo porque, além de ser o dia do meu aniversário, é o casamento do meu cunhado, galera. Eu vou estar numa festa, cara. Independente se o Esporte ganhar, se o Esporte perder, eu só vou poder lançar esse jogo lá pra madrugada. Isso é pra não dizer aí, tem uns carinhas aí que dizem, os torcedores do Fortaleza que dizem Ai, ele não lançou vídeo porque o Fortaleza ganhou. Não, porra, por coincidência, domingo passado foi aniversário do meu cunhado também. A vida não é só futebol, né, galera? Mas agora o Esporte vai enfrentar uma sequência que, ó, vai ter que provar pra que veio. A disputa pela liderança da Série B começou dominada por 5 dos 6 clubes que já foram campeões brasileiros da Série A. Dos campeões do brasileiro que jogam a segunda, só o Guarani não está, nesse momento, disputando o acesso. Amanhã o Esporte já vai começar a encarar uma pedreira lá em Salvador, tá, galera? Vai ser o primeiro grande jogo, pelo menos na minha opinião, do Esporte nessa segunda divisão, tá? E vamos jogar exatamente contra o nosso principal rival nordestino, o Bahia. Depois de enfrentar o Bahia, nós vamos jogar com o Grêmio. Grêmio esse que é muito campeão, né, galera? Campeão do mundo, campeão brasileiro, Copa do Brasil, campeão da segundona. O Grêmio já ganhou tudo, né? Que, neste momento, não está aí bem das pernas, está em quinto lugar, mas é o Grêmio, né, galera? Vai que a gente joga com o Grêmio, tomamos uma pancada, o Grêmio passa o Esporte na classificação e aí, ó, a gente fica vendo a viu, né? Depois a gente vai jogar com o Náutico, que, nesse momento, no momento da gravação desse vídeo, não está indo tão bem na segundona, mas é o Náutico, né, galera? É um rival do Estado de Pernambuco, é um rival centenário e vai sempre querer endurecer o jogo pra cima do Esporte Clube do Recife, né? Então, os três próximos jogos do Esporte, Bahia, Grêmio e Náutico, vai dizer muito, muito mesmo, o que o Esporte realmente quer nesta segunda divisão. Já no dia 28 de junho, galera, nós vamos a BH jogar contra o Cruzeiro lá no Mineirão, né? Cruzeiro que, neste momento da gravação desse vídeo, ele é líder da segundona com os pés nas costas, tá, galera? Tem até uma certa folga, tá? Depois nós vamos jogar com o Vasco no dia 3 de julho, lá em São Januário, tá? Então, os próximos jogos do Esporte é o seguinte, Bahia, Grêmio, Náutico, Brusque, Cruzeiro e Vasco. Esses serão os seis próximos jogos do Esporte, tá? Podemos dizer aí que o Brusque, possivelmente, é o adversário mais fácil que o Esporte vai jogar nos próximos seis jogos, né? O Brusque e o Náutico, né, galera? Mas o Náutico, por ser um clássico, um clássico centenário, o Náutico vai querer endurecer o jogo aí, né, pro lado do Esporte? Possivelmente, será um jogo mais difícil do que com o Brusque. Mas futebol, né? Galera, o Esporte pode perder esses seis jogos, como pode ganhar esses seis jogos, né? Vamos ver, eu acho muito difícil perder os seis e ganhar os seis, mas futebol pode acontecer tudo, né? Se nesses seis jogos o Esporte conquistar aí umas quatro vitórias, um empatezinho e uma derrota, vai tá bom, né? Quatro vitórias, um empate e uma derrota, porra, vai tá legal. Afinal de contas, eu acho praticamente impossível que o Esporte não vá perder um ou talvez dois jogos nessa sequência, tá, galera? Porque o Esporte, pô, vamos ser sinceros, o Esporte não tá jogando essa bola toda, tá? O Esporte tá ganhando, tá se mantendo no G4, tá tendo sorte, mas o Esporte não tá jogando essa bola toda, galera. A gente tem que ver o que vai acontecer com o Esporte agora nessa sequência, porque essa sequência vai ser a sequência mais dura do campeonato neste momento, né? Depois a gente volta aí a ter os jogos um pouco mais fáceis e tal, e mais pra frente vamos pegar essa sequência novamente, né? Possivelmente. Então, pô, galera, o Esporte tem que jogar bola, o Esporte tem que mostrar pra que veio, o Esporte ainda não mostrou pra que veio, né? Tivemos um jogo muito bom, mas foi contra a Tombense lá atrás. Perdemos pro CRB, perdemos pro CSA, ganhamos da ponte, assim, sem jogar aquele primô de futebol. Enfim, tivemos resultados aí de vitória, sem mostrar aquela vitória rubro-negra. Paciência, né, galera? Mas vamos aguardar, vamos ver o que o Esporte nos reserva a partir de amanhã, né? Agora eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui o teu comentário aqui embaixo. O que é que você acha? Quanto será o jogo Bahia e Esporte? Esporte e Bahia. Esporte ganha, Esporte perde, empate? Deixa o teu comentário aqui, tá? Não esquece também de deixar like nesse vídeo e de se inscrever no canal. Aqui é vídeo todo dia, né, galera? Hoje mesmo foram três vídeos, né? Valeu? Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.